Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo divisão de polinômios, perfeito? Mais uma questão aplicada pela FAAP de São Paulo, está certo? Diz assim a questão, dividindo-se, dividindo x² menos 2x mais 3 por x menos 1, obtemos para quociente e para resto, respectivamente, e aqui vem quatro itens, vamos descobrir qual deles é verdadeiro, e aqui realmente eu estou diante de uma questão envolvendo realmente divisão de polinômios, está certo? Eu vou montar a divisão como a gente faz na aritmética mesmo, olha aqui, x² menos 2x mais 3, que vai ser dividido por x menos 1. Antes disso, gente, é importante a gente lembrar como é que a gente resolve isso. Um detalhe fundamental é a gente ter os polinômios completos, está certo? E sempre na ordem decrescente ou crescente, eu tenho que ter uma ordenação padrão, tanto para o dividendo quanto para o divisor. Olha só a minha padronização aqui, x² menos 2x mais 3, Concorda? Eu estou ordenando esse polinômio, ordenei segundo as potências decrescentes de x², x¹, x¹, x¹. E o mesmo eu fiz também no divisor, x¹ e x¹. Então, nesse momento está prontinho. E tem um detalhe a mais, se eu necessitar, é fundamental que eu tenha todos os graus. Aqui eu tenho 2, tenho 1, tenho 0, está bonitinho. Aqui eu tenho 1, tenho 0, está certinho. Porque, de repente, se eu tenho a ausência de um deles, é importante a gente completar com 0x, 0x², 0x³, que não muda nada, não altera nada, mas que ordena a nossa resolução. Está certo? Daqui a pouco eu vou fazer 1 em que isso acontece, vocês vão entender melhor. Está bom? Então, vamos fazer, gente? Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou dividir o maior deles, o primeiro, pelo primeiro. Está certo? O primeiro dividendo pelo primeiro termo do divisor. x² dividido por x, isso dá x, está certo? E agora, olha só que legal. x, ó, x vezes menos 1, isso dá menos x. Estou multiplicando, hein? x vezes menos 1, isso dá menos x. E eu trago para cá sempre trocando o sinal. Então, vem mais x, está certo? x vezes x dá x². E eu trago para cá sempre trocando o sinal. Menos x², porque eu quero fazer a diferença. Não é isso que a gente faz na divisão de números naturais? Eu faço a diferença. Como na álgebra, a diferença é multiplicar por menos 1, é justamente isso que eu faço. Está certo? x², menos x², isso desaparece. Menos 2x, mais x, isso vai dar menos x. Vou puxar o 3, mais 3. Por que eu puxei o 3? Eu não tenho dois termos no divisor, eu preciso ter dois termos no dividendo. Menos x, mais 3, e agora eu vou começar tudo de novo. Menos x, dividido por x, menos com mais dá menos x, por x dá 1, menos 1. Está certo? Menos 1, agora eu faço novamente a mesma coisa. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais 1. Está certo? E eu trago para cá menos 1, sempre trocando o sinal. Está bom? Menos 1 vezes x, isso dá menos x, e eu trago para cá trocando o sinal, sempre isso, mais x. Está bom? Vamos somar? Menos x, mais x desaparece. 3 menos 1 dá 2. Está certo? Qual é o meu quociente? x menos 1. Qual é o meu resto? Mais 2. Quociente x menos 1, e o resto é 2. A gente pode até fazer uma verificação. Será que está certo isso aí, gente? Vamos lembrar? Quem é o dividendo? Divisor vezes quociente, mais resto. Não é isso? O dividendo, o divisor é x menos 1, o quociente é x menos 1, que eu acabei de calcular, e o resto é 2, que eu também acabei de calcular. Perfeito? O que é que eu vou fazer agora? D é igual a x menos 1, que multiplica x menos 1. Isso dá x ao quadrado, menos x, menos x, mais 1, mais 2. E eu chego à conclusão que o dividendo realmente bateu. Confere, né? x ao quadrado, menos 2x, mais 3. Perfeito? Então, pela verificação, acertei tudinho. Está tudo certinho nos conformes. Está bom? A minha resposta certa está na letra B. Olha lá, x menos 1 é o quociente e o resto é 2. Está bom? Uma bonita questão, simples ainda. Uma divisão bastante simples de polinômio por polinômio. Mas aí já deu para a gente recordar, né? Reverificar onde a gente está errando e aprender mais um pouquinho. Com a gente fazendo mais questões dessas, a gente vai realmente aprendendo muito mais rapidamente. Está bom? Muito melhor esse assunto que realmente é meio espinhosozinho. Tem que ter muita atenção, muito cuidado para não errar nada. Essa coisa de troca de sinal vai para cá, aí troca bem positivo, bem negativo. Isso realmente dá muita dificuldade nos alunos. Está certo? Então, gente, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui, meu muito obrigado. Meu agradecimento pelas visualizações, né? Pela atenção dos amigos, pelas visualizações de nossas videoaulas. E fica também o convite para que os amigos visitem o nosso site, o matematicamutofácil.com O Batemanpark? Para que os amigos surjam.